Este é o momento Do cumprimento De nossa união Deixe que eu segure Agora e sempre A tua mão Este é o instante Tão importante Em nossa vida Pois me escolheste E tu és minha Amada e escolhida As de seu sol Brilhar em meu viver Feliz ser querida O amparo O seu também Branca como estás Qual anjo da paz Eu te aceito Para sempre Amém Rosas Te ofereço Pelo apreço Que vejo em teu olhar Nossas esperanças Nas alianças Vemos brilhar Diante Diante da igreja Que hora e seja Ao Pai nos entregar Temos Temos o futuro Temos o futuro Tolar seguro Que hoje Deus nos dá Temos o futuro Temos o futuro Temos o futuro Temos o futuro Branca como estás Qual anjo da paz Eu te aceito Para sempre Amém Eu te aceito Para sempre Amém Amém